Não, mas pode gravar, pô. Pode gravar, então? Pode ir lá, então? Não, pô. Vai lá, pode ir lá. Depois você me chama. Tá bom. Opa! E aí, galera do canal do Kevin Valles, beleza? Eu sou... não sei o nome. E hoje estou aqui pra falar com o Kevin Valles, sim. Não estou aqui pra falar com o Kevin Valles, ele deixou. Então esse vídeo aqui vai estar no canal dele, tá? Hoje vamos falar sobre uma coisa que foi revelado. Um fã conseguiu isso, mas depois o Kevin teve que mostrar. Então hoje eu estou aqui com ele, ele está aqui do lado vendo, vou gravar no próprio canal dele. Galera, nós descobrimos que Kevin Valles, sim, tem um pet totalmente exclusivo no Sábio Simulator. Pra quem não sabe, Sábio Simulator é um jogo, né, de simulador de sabras, de luz. E aonde existem pets lá, você upa, você upa classes, essas coisas. E é do Roblox. Então, atualmente, só um inscrito foi capaz de ver Kevin Valles equipado com o próprio pet dele. Porque pelo que nós sabemos, Kevin Valles não anda com o pet dele equipado. Ele não é muito de se amostrar assim. Ele usa os pets que ele tem ali, humilde, dado por seu amigo Black, né. Ele não usa o próprio pet dele, ele é muito grato também. E, cara, já descobriram já, está todo mundo falando. Não aqui no YouTube, mas sim em outros lugares e aonde eu estou vindo. E hoje ele vai finalmente revelar o que, tudo, de qual a realidade e quais as formas que esse pet tem, que é dele. Então, eu vou passar o microfone pra ele. Tá bom, vou passar o microfone pra ele. Pra ele falar pra vocês, cara. Sim. E antes de começar, né, eu queria mostrar pra vocês o pet dele, né, que foi revelado. Bom, antes de fazer isso aqui, eu perguntei pro Kevin se ele permitir, se ele ia deixar eu mostrar as fotos. Porque ele me mandou as fotos lá no privado pra me mostrar pra vocês aqui no próprio canal dele. E ele sim, ele falou que vai revelar de vez e acabou, não vai ter mais nada. E, sim, cara, esse é o pet, vai estar passando aqui do lado, mano, eu não acredito. Tem mais de 161 mil pessoas vendo isso daqui agora. Não é aqui no YouTube, é em outro lugar. E, galera, olhem isso, cara. Já tem a foto de como ele no inventário o Kevin Vales mandou pra gente. Ele tá aqui, o Kevin Vales. E, cara, o Kevin Vales tem todas as formas do próprio pet dele. Ou seja, entre Golden, Shiny, Rainbow, Void e uma nova forma que apenas ele tem no jogo todo. Que, se eu não me engano, o nome é Vales. Vai estar aparecendo aqui do lado. É isso mesmo? Exatamente, confirmando aqui com ele o nome da tag, da próxima tag, que só ele tem no jogo, se chama Vales. Sim, o próprio nome dele. E como que faz um Vales? Você precisa juntar 10 do Void de qualquer pet e aí cria um Vales, entendeu? É isso daí, cria um Vales. Muito legal, né? Mas é só apenas ele que consegue fazer isso com o próprio pet dele. Muito legal, entendeu? E ele tá falando isso pra gente, ele permitiu, entendeu? Então tá tudo bem. E, cara, aqui tá a foto do pet quando você racha ele. Pou. Tá aqui do lado, cara. E se vocês perceberem uma coisa muito foda, que em vez de ser duas estrelas, o pet dele é uma estrela vermelha. O pet da lua é uma estrela vermelha. Que, pelo que o Kevin me contou, essa estrela vermelha conta como cinco luas. Cinco luas junto dessa estrela vermelha. Então o pet do Kevin é impossivelmente de pegar em Egg, já que porque não tá no jogo, só ele tem. E não tem um Egg, ou ele não é um pet secreto do último ovo lá de cima. Até porque, né, vários já teriam tentado pegar. O primeiro fã que viu já iria tentar pegar. Mas é praticamente impossível. Falando com o Kevin Vales aqui, ele me disse que a porcentagem, se fosse pro jogo, seria assim a foto que ia ficar, com uma estrela. Você ia ver uma estrela, mas essa estrela é vermelha. Sendo que uma estrela, uma estrela vermelha, vale cinco estrelas da lua. Ou seja, é muito, é pet muito mais que mítico, muito, muito mais. Então, mas não foi revelado o que que é. Se é mítico, se é ultra-mítico, se é hard, não sei, não tem nem como. Só sei que vale cinco estrelas da lua de pet. Então é bastante coisa. E pelo que ele me falou, a porcentagem, se colocasse no jogo, seria em um ovo e um pet secreto, que não iria aparecer, mas se aparecesse ela daquela forma, a porcentagem de pegar ele no egg é essa daqui. Cara, é impossível pegar isso, velho. Apenas ele tem e apenas ele poderia pegar, tá? Mas, tipo, não vai vir pro jogo. Ele falou que não vai vir. Mas se fosse pra vir pro jogo, a porcentagem de pegar esse pet seria essa daqui. Sim, é um absurdo, né? Mas, infelizmente, foi isso que ele botou. Outra coisa também. A porcentagem de se pegar ele shine no egg é essa daqui. E, mano, é impossível alguém rachar esse pet shine, velho. Não tem como. E Kevin Vales tem todas as formas dele, porque foi ele que criou. E não, ele não pegou o normal, o Tercement Golden, pegou cinco, dez dele. Não, já mandaram, já tá lá na conta dele. E ele usa três do pet dele na forma Vales. Ou seja, cada clique que ele dá, meu Deus. Meu Deus. E agora, eu vou chamar ele ali pra falar um negócio pra vocês. Depois, no final, eu vou mostrar os status. Se ele me permitir, vou mostrar os status desse pet, tá? Já volto com vocês. Opa! E aí, galera, beleza? E aí, galera que tá me vendo aí? Tamo junto aí, todo mundo que gosta do meu canal. Inclusive, já vai deixando o seu like aí nesse vídeo, né? Nessa live. E se inscreve aí, mano. Bora pegar 3K, falta pouco. E sim, como vocês viram ele falando, é tudo verdade. Eu tenho realmente esse pet na minha conta. Eu não gosto muito de usar, não sei porquê. Eu não gosto de jogar. Eu só boto ele no privado. Ele servidor VIP, é onde só tem eu. Assim, eu realmente não gosto. Porque se alguém chegar pra mim e falar, ah, mostra o pet. Eu não mostro, entendeu? Eu não sei porquê. Mas eu não mostro. Eu não vou mostrar. Então, você aí que tá vendo. Não adianta vir em mim e falar, Kevin, mostra o pet. Vira a câmera, mostra o pet. Ah, porque eu não vou mostrar, tá? E agora a pergunta que você deve estar imaginando. Kevin, como que você conseguiu um pet desse no jogo? Cara, eu meio que fiz uma parceria muito grande com o dono do Saber Simulator. Pra quem não sabe, sim, o dono oficial. Eu falei com ele. Fiz uma parceria lá, que eu não posso falar muito sobre isso. Mas ele acabou e eu acabei falando como que eu queria o pet. Bom, o pet, eu mandei ele pegar o corpo do Dark Marial School. Que é aquele pet de duas luas. E mandei botar vermelho com o efeito, o mesmo efeito, só que vermelho também. Ou seja, eu praticamente peguei o Dark Marial School e botei ele vermelho. Sim, é só isso. Mas, a diferença é que ele é muito ok. Eu mandei pro dono, perguntei pro dono na hora. No meu privado. Não vou mostrar as conversas aqui, porque ele não deixou. Eu também não permito. Porque é coisa privada. E eu falei, eu perguntei pra ele se ele podia botar, sim, muito OP. Mas só eu teria esse pet. E adivinha? Ele deixou, eu escolhi. E... Mano, eu consegui. Tá? E... Eu também tô numa classe baixa, tá ligado? Porque, mano, eu não tô farmando muito. Mas sim, eu tenho muito esse pet. Eu tenho todas as formas dele. Cara, dá moral e... Ah, ah, levantar? Tá bom, vou levantar aqui rapidão, galera. Vou ficar aqui em casa com vocês. Só uma coisa assim. É aí, galera. E também... É... O que que eu ia falar, né? Tá, mas não tô lembrando. Mas é isso. É tudo verdade. Inclusive, o fã que me viu, o primeiro fã aqui do canal, que entrou no Saber muito rápido e conseguiu ver eu com esse pet. Se você conseguiu uma print, é muito raro. E... Esse fã me mandou a print lá no meu Discord. Ele mandou lá pra mim. E eu vou deixar a print que ele me mandou aqui do lado. Eu equipado com esse pet. Esse pet no jogo. Olha aí. Ele não é grande pra caralho. Ele não é big. Não. Ele é do mesmo tamanho do Dark Matters. Só que a diferença é que ele é vermelho e muito OP. Tipo assim, meu Deus do OP demais, entendeu? E não, eu não posso emprestar. Eu não posso dar. Até porque eu mandei o dono cancelar o trade pra esse pet. Como assim cancelar? Apenas esse pet vai ficar invisível no meu inventário quando entrar em trade. Ou seja, eu vou querer clicar nele e ele não vai. Porque com certeza agora vai vir muita gente ficar falando. Ah, vamos trade. Deixa eu ver os status dele pelo trade. Não. Até isso eu não vou deixar mostrar. Porque eu vou mostrar os status deles aqui. Vai estar aparecendo daqui a pouquinho, tá? Então, mano. Não precisa ir... Pô, você ficar perturbando é chato, né? Mas é isso daí, galera. Tudo verdade mesmo. Não tive que revelar logo. Já que o Fogo mandou a print. Vocês juram a print aí, né? Esse é o pet. E o negócio da lua. O que foi o negócio da lua vermelha? É porque eu tive uma ideia. Eu cheguei pro dono também. Eu falei se ele poderia botar uma lua vermelha. E ele perguntou quantas. Eu falei, não, não, não. Relaxa. Uma lua vermelha é conjunto de cinco luas daquela normal. Aí ele deixou. Ou seja, também mandei ele botar aquela porcentagem toda de chance de pegar. Até porque se viesse pro jogo, seria daquele jeito. Porque esse pet no normal é OP demais, entendeu? E pra você fazer um Void. Só um Void, tá? Se for pro jogo, só vai dar pra fazer um Void. Porque o Vale só eu consigo fazer. Um Void você vai demorar uns sete anos. Porque é impossível, tá? Até se eu tentasse pegar, seria difícil. Só se o dono me desse muito look na hora. Porque o dono, ele pode chegar lá e me passar, tipo, muita sorte. Tipo, um bilhão de sorte. Aí é meio que fácil, né? Mas, sim. Eu tenho. E... Ah, pode mostrar já aqui. Ok. Então, galera. Ele falou ali que... Eu vou mostrar pra vocês o status do meu pet. Não ele. Vou mostrar aqui. Vai tá passando agora em... Três, dois, um... Tá aqui do lado os status do meu pet, né? Quanto de força ele dá. Quanto de coroa ele dá. Quanto de moeda ele dá. É isso aí tudo, tá? O nome do pet é Kevin Valios. Tracinho pet. Porque eu não pensei no nome criativo, tá ligado? E aí eu falei pro dono, ah, bota só Kevin Valios pet mesmo, tá ligado? E, inclusive, ficou assim. Ficou maneiro. E tá aí ali no inventário como é que é, tá? Muito OP. Você pode ver aí quanto de força esse bicho pega. Quanto de coroa. Ele é muito bom de coroa, tá? Eu não sei porquê, mas eu mandei o dono botar mais forte de coroa, tá? Mas não tem nada a ver. Todo... Olha o status dele normal, cara. Você vai pegar dez dele e vai fazer um golden. E... Bom, eu não vou mostrar o resto das outras formas de comer aquelas status. Mas, pelo menos, eu pude mostrar pra vocês aqui como que é o pet normal. Então, assim, você já virou a porcentagem, você já virou o pet no inventário, você já virou ele no jogo. E agora, eu mostrei pra vocês o status dele. É muito OP, né? Eu sei. E, velho, é só um dele com essa equipe, você já consegue comprar muita classe. Se pá, até você comprar a última com um dele, tá? Eu ainda não fiz esse teste, mas se pá, com um dele eu já consigo comprar a última classe do jogo. Vai que eu fale com o dono pra criar a minha classe. Sim, ah, mas aí vai ser só a sua. Não, aí eles vão colocar no jogo de verdade. Mas eu acho que isso não vai acontecer, eu tô pensando muito alto também. Mas não tem problema, porque agora eu já tenho um pet dentro do jogo. Então, tá suado, eu não vou pedir mais nada pro dono. No máximo, o look ou alguma coisa assim pra se pá, ele bota, tá ligado, no ovo, que só eu sei onde tá. E vou lá e pego vários, assim, vários. Ou coloco esse pet como robux, mas muito caro. Tipo, 10 mil, assim, é exagerado. Mas se você comprar um, você já zera o jogo. Tipo isso, entendeu? Mas não, não, não vai rolar. Tá? Bom, eu tenho que fazer um negócio ali agora. Vou deixar o repórter falando aqui de novo. E depois de uns minutos aí, eu volto pra mostrar os status das outras formas, já? Tamo junto, valeu. Fui. Meu Deus do céu! Galera, vocês viram isso? Mano, vocês... Cara, eu tava ali do lado vendo. Eu fiquei assim, ó. Meu Jesus! Vocês viram os status desse pente, cara? Eu vou quebrar isso daqui. Não, tô brincando. Mano, olha isso aqui, cara. Vou botar de novo. Caraca, que OP, velho. Quem dera eu usar só ele. Só emprestado. Mas já é uma honra participar aqui. Então, não vou abusar, não vou falar nada como querem. Bom, ele foi fazer um negócio lá agora. E vai demorar um pouquinho. Então, galera... Em breve nós voltaremos ao vivo, tá? A gente só vai dar uma cortadinha na live. E em breve a gente volta, já é? Valeu! É isso daí. Aguardem! Quando voltar a live ao vivo de novo, ele vai mostrar pra vocês os últimos status. Valeu, galera! Obrigado a todo mundo que tá vendo. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um que não existe, que é o Valeu. Só ele tem. Vamos chamar ele aqui agora. Vamos! Opa! Voltei! E aí, galera? Beleza? Então, vamos lá. Mano, não é pra infartar, hein? Eu não quero ninguém aqui infartando. Não quero que ninguém morra aqui. Eu tô só brincando. Mano, antes de mostrar... Você já deu like? Já se inscrevou no canal? Já ativou o sininho? Não sei. Acho que eu vou esperar mais um tempinho. Já deu? Já fez tudo, né? Já. Então, bora lá que eu vou mostrar. Três, dois, um... Golden. Pô! Tá aqui. Velho, eu não vou falar nada. Eu só vou colocando aqui. E eu não vou falar nada, porque até eu acho demais, velho. Mas você não faz ideia dos outros. Olha o Golden, cara. Mano, olha o Golden. Cara, não... Olha o cara ali, velho. Tem um cara ali, meu Deus. É, vocês estão surpresas, né? Olha isso. Shine. Eu não vou falar nada. Eu só vou botar aqui. Entendeu, galera? Enquanto isso, você vai deixando o like aí quem não deu. Tá ligado? Tamo junto aí. Com uma 3k de inscritos. Rainbow. Cara, eu só vou botando, mano. Os caras aqui estão morrendo. Ali pra trás, tem uns que estão morrendo, velho. Mas é isso aí, galera. VoidPow, que é o último pra vocês. Olha aí. Cara, muito OP, né? Muito. E agora o meu. Mano, o meu acabou, velho. O meu acabou, sério. O meu. 3, 2, 1 e... Bum! Olha isso, velho. 1 bilhão de estátua. Só eu tenho essa forma, tá? Chamada Vários. Só eu. Meu nome. Meu nome do canal. Minha marca. Só eu tenho isso daqui. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. E essa foi a live. Muito obrigado a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Essa live também. E é isso daí. Falou e tchau. Fui! Lembrando, esse vídeo é full zoeira. Tchau. Tchau.